Tem mais uma, tem mais uma, tem mais outra Tem mais uma, tem mais outra Calma, calma Calma, relaxa Ai, tomei do palhaço Palhaço Palhaço, fila da puta Ai, tomei do palhacinho Sobre aqueles Quem é que tá em live Palhaço Fila da puta Ai, cara Pedrão tá on, Pedrão tá Mangalo também, deixa eu ver Ai, palhaço Eu fui ruxar no palhaço Eu fui ruxar no palhaço Que tava aqui, Cunha Que vinha caiu, que vinha caiu A chavinha tá aqui morta Será que, mano, pode fazer essa contagem Chegar pra ver quanto tempo, cara Tem muita gente Tem muita gente E tem muita gente E tem muita gente E tem muita gente